Pessoal de Recife, estamos decolando aqui. Nosso mito está aqui comigo. Presidente, dia 30, vamos ganhar essa eleição. Muito obrigado pelo apoio e consideração. Vamos dar forcinha aqui. A gente vai chegar lá, tenho certeza. O Brasil é nosso. Valeu. Nossa militância 100% engajada. Essa semana teremos várias carreatas em todo Pernambuco e todo o Nordeste. Serão mais de 100 carreatas somente no próximo domingo. É isso aí.